Direto, então, já apresento a Maitê Freitas, que é atriz, poetisa, produtora cultural, o Hércio Salles, que é escritor e também cofundador da Festa Literária das Periferias, a Flupi, e o Flávio Renegado, que é rapper e ativista cultural, para compor aqui a nossa mesa de debate. A gente vai abrir, então, para mais ou menos 15 minutos, como a gente está com um tempo mais ou menos comprimido, porque a gente tem o Islã do Brasil, que o povo quer, que é superimportante, que a gente acompanha, sete. Então, a gente vai abrir uma rodada de questionamentos após a mesa, e vocês me perdoem, que eu vou ser duro no tempo. Então, já aviso antes, para dar tempo de a gente encerrar no prazo. Eu vou começar aqui, então, passando para Maitê, Ladies First, e depois a gente segue o debate. Ladies, por último, pode passar para você. Então, Hércio. Tá, gente, boa noite. Queria agradecer muito o convite, passar esses dois dias incríveis aqui. Aprendi horrores, conheci pessoas sensacionais, reencontrei outras, igualmente, sensacionais. E vou tentar, na verdade... Bom, eu tinha planejado um pouco diferente, mas, dada essa pressão do tempo, que eu já imaginava que fosse ocorrer, eu vou tentar passar algumas linhas gerais aqui, que, na verdade, não vão explicar quase nada sobre o que eu faço. Mas, depois, eu vou passar um vídeo. E eu tenho mais ou menos, sei lá, 150 vídeos ou mais bacanas que a gente produziu na história da Flup, que é uma história de sete anos feitos em abril. Mas esse, em especial, que é o resumo do ano passado, eu acho que a equipe que captou o audiovisual dele conseguiu pegar não só as informações sobre a Flup, ainda por cima tem eu falando de novo no vídeo, então, para não encher muito, não ficar over a minha presença, eu vou falar menos um pouco aqui, vou pedir para você, quando der cinco minutos, me avisar que deu cinco minutos, para eu poder, porque o vídeo tem dez. Então, eu vou deixar o vídeo falar por si, porque no vídeo tem muitas vozes falando. E uma das questões que orientou a criação da Flup em 2012 foi exatamente a de criar um espaço para que essas vozes se manifestem. A primeira coisa que eu acho importante desfazer de equívocos sobre quem não conhece a Flup é de que é um evento literário. Ela é um pouquinho mais, ou sei lá, um pouquinho menos que um evento literário. Ela, na verdade, é um processo de formação de novos escritores que culmina com um grande festival literário. E o vídeo que a gente vai ver foi filmado em uma das edições desse festival. Então, eu vou tentar dar algumas linhas gerais aqui sobre o que a gente faz, e, se houver tempo depois, a gente resolve as lacunas que eu necessariamente deixarei nas perguntas. Se houver tempo e se houver interesse de fazer perguntas. Bom, não sei por que eu vou ficar aqui na frente do Flávio, vamos mudar para cá. Então, a gente criou a Flup em 2012 a partir de três experiências que foram decisivas para a minha vida e do meu sócio, Júlio, que criou junto comigo essa história. Uma é a da percepção de que havia, na nossa experiência de trabalho, eu trabalhei no Afroreg, na década de 90, passei muito rapidamente pela Cufa, pelo Observatório de Favelas, por várias outras experiências na década de 90, e ali a gente, eu em especial, acumulei uma visão da vida que acreditava muito e que apostava muito nessa ação coletiva coletiva que interfere no território e que produz transformações, ainda que em microescala. A segunda é que, em 2008, eu fui parar em Nova Iguaçu, na gestão do Lindbergh Farias, como secretário adjunto de Cultura, e, em 2010, eu me tornei secretário de Cultura ali. Então, o gestor anterior, que era o Faustini, fez um mandato, uma gestão incrível, muito transformadora, produziu muitos diálogos na cidade, e, quando eu assumi, eu dei continuidade a toda a política feita, mas acrescentei, reforcei e incrementei as experiências em literatura. E reforcei também o papel do Júlio, que viria a ser meu sócio, que continuava na equipe, que estava presente desde o começo, e o Júlio é escritor, e nós dois tínhamos tido a vida transformada pelos livros, e percebemos ali, naquela cidade da Baixada Fluminense, de 800 mil habitantes, uma juventude muito participativa, muito interessada e muito leitora, sempre estavam com o livro na mão, e mais do que estar com o livro na mão. Quando eram convidados a produzir um texto, esse texto era interessante, era um texto bacana. A terceira inflexão que nos motivou foi a existência, no país, de um festival, que tem uma característica muito diferente do que a gente produz, mas é um fenômeno que não pode ser ignorado no país, que era a festa literária de Paraty, que em um balneário no Rio de Janeiro, no sul do Rio de Janeiro, reunia 700, 800 pessoas para ficar horas durante o dia discutindo literatura. Então, naquele mesmo ano de 2010, quando a gente começou a sonhar com a FLUP, saiu uma pesquisa do MINK, dizendo que no Brasil, apenas, os brasileiros liam apenas dois livros por ano. O que não era verdade, porque, quando você faz a conta, eles arredondaram, na verdade, era um livro e meio por ano. E também, pessoas que produziram a pesquisa disseram que a pesquisa foi muito maquiada, que não daria, se fosse, na real, nem meio livro por ano. E aquilo era estranho para mim, porque, onde eu ando, as pessoas estão sempre lendo. Tudo bem, quase sempre é Game of Thrones, ou a cabana, mas legal, eu respeito muito, desde que a pessoa esteja lendo e esteja gostando. acho que a leitura e a literatura têm muitas portas de entrada, e mais de saída ainda. Então, por isso que ela tem que ser interessante. Então, partindo desses três pressupostos, passamos a acreditar que era possível fazer algo parecido com a FLIP, mas reforçando N vezes mais a parte de formação, buscando criar uma plataforma de ação para aquela juventude que a gente tinha conhecido em Nova Iguaçu. E achando que não era só em Nova Iguaçu que eles moravam, que eles deviam estar espalhados pelo Brasil inteiro. Então, com isso, em 2012, a gente começou um processo de formação que consiste, basicamente, de pequenos encontros, sempre aos sábados, sempre na casa de um parceiro, para ficar mais barato, de repente, dê preferência a um parceiro que já tenha um equipamento de som, para não ter que alugar um som, de preferência um parceiro que já tenha uma salinha refrigerada bonitinha como essa, o que em favela não é tão comum, mas também não é tão raro. E isso permitiu que de 2012 a 2017, em 2018, a gente começa a semana que vem com o Martinho da Vila, a gente tenha percorrido aproximadamente, porque algumas se repetem, outras a gente teve que desmarcar, então, estou fazendo ainda esse levantamento mais preciso, mas até onde cheguei foram 77 favelas diferentes da metrópole fluminense, considerando também Embaixada Fluminense e São Gonçalo, que é um... São Gonçalo é mais ou menos como fazer uma parada aqui no Capão Redondo pela distância, mas considerando que aqui é São Paulo, para nós lá é mais longe ainda. Então, a gente não tem medo de lonjuras, então, a gente acredita em fazer isso, não só para reconhecer a metrópole como um território importante já são, mas também porque a gente acredita que para a criação a literária, inclusive, acho que o renegado vai concordar e qualquer artista que produz, a circulação é fundamental, que você conheça a cidade onde você vive, que você conheça as diferentes favelas. Então, a nossa molecada, todos eles, quase todos eles, raramente, para não dizer nunca, tinham andado nas favelas do Rio de Janeiro, até por medo, o tráfico de drogas, além de toda a violência, de toda a crise, de todo o problema que cria na cidade, no Rio de Janeiro, ele cria um adicional à cultura. Boa parte da cultura do Rio de Janeiro, em especial das escolas de samba, se formou na troca, no intercâmbio. Então, por exemplo, a Portela ia visitar a Mangueira, a Mangueira ia visitar o Salgueiro, o Salgueiro ia visitar a Isabel, a Isabel ia visitar a Grande Rio, e assim, essas trocas mútuas permitiram que as escolas de samba fossem um fenômeno cultural que são. Hoje, as pessoas não fazem mais isso, muito menos as escolas de samba, porque a favela Mangueira agora é comando vermelho, aí se você for no Salgueiro é terceiro comando, então você pode ser morto. Então, essa lógica das facções de tráfico também impediu a circulação na cidade. Mas, como a gente não ligava muito para isso, a gente fez, se você quisesse se tornar um escritor e publicar nos nossos livros, você tinha que comparecer nesses eventos, em todos eles. Então, a gente fazia em Vigário Geral, aí o cara ia lá e descobria que a Forra Frorreg criou um centro cultural lá de outro mundo. Ou ele ia na Mangueira e descobria que o centro cultural cartola é um dos lugares mágicos que existem nesse planeta. O Em Manguinhos e não acreditava na Biblioteca Parque que foi construída ali, que é um equipamento absolutamente sofisticado, incrível, e que, ao contrário do que dizem os mais precavidos, empresta livros para a comunidade e até ali, aquele ano que a gente fez o primeiro evento em Manguinhos, já tinha quatro anos de biblioteca funcionando e apenas três dos mais de 1.500 livros que foram emprestados não foram devolvidos. Então, é um lugar incrível de se conhecer. Ou você vai na Rocinha e tem uma biblioteca lá também que é da mesma natureza dessas de Manguinhos e que é incrível. E aí você vê que favela na Zona Sul é diferente de favela na Zona Oeste e que favela na Zona Oeste e na Zona Sul é muito diferente de favelas na Zona Norte e que, embora sejam favelas, o Complexo do Alemão e Batã no extremo Zona Oeste tem pouquíssima relação. Até porque o Complexo do Alemão é uma favela que até outro dia tinha teleférico, tinha posto de saúde, tinha duas escolas e o Batã não tem nada disso. É uma favela muito mais desassistida. Então, esse olhar sobre essa cidade mais abrangente permitia também uma criação que olhasse para além do seu próprio umbigo e das suas próprias relações. A outra questão que a gente motivava é que a gente pensava muito era a motivação. Então, a gente trazia autores, por exemplo, Luiz Rufato, que hoje é o escritor brasileiro com a carreira internacional mais sólida, mais consistente, mais incrível. E que todo mundo acha, ele, nossa senhora, seguga ele, caramba. Mas o cara nasceu em Guataguases, era filho do pipoqueiro e da lavadeira das cidades. E teve muita dificuldade, usou livros emprestados durante todo o ensino médio dele. Então, isso, quando o cara que participa da Flup ouve o Rufato falando, ele imediatamente cria uma conexão e pensa, cara, se esse cara conseguiu, eu também posso conseguir. Eu também vou atrás disso. Não é impossível. Então, boa parte da nossa missão, da nossa tarefa, com a formação, é mostrar que não é impossível. Aí, quando esse processo acaba, a gente vai produzir os livros de quem conseguiu chegar até o final e fez as tarefas bonitinhas, já deu os cinco minutos. Ainda não? Pô, que maravilha. Vou até falar mais devagar. Porque eu fiz todo esse projeto, eu ocultei várias coisas no meio do caminho, para dizer que no final disso, sempre em novembro, aí a gente cria um grande festival literário, que é a Flup propriamente dita, um festival internacional, com escritores do mundo inteiro e com três competições de slum, que a gente descobriu assistindo as coisas do Zap, daqui de São Paulo, do Roberto de Ladalva, que é a nossa parceira e MC desse slum que a gente faz lá até hoje. E a gente criou uma Copa do Mundo lá internacional, o Rio Poultre Slum, que traz 16 poetas de 16 países diferentes, inclusive o Brasil, a cada ano. Criamos uma versão nacional dele, para trazer 16 poetas do Brasil, que não se classificaram para disputar o internacional. E mais o slum colegial, que é um slum entre escolas, o Emerson Alcalde estava aqui até ainda agora, é uma inspiração enorme para a gente fazer essa versão do slum colegial também. E, além de várias atividades, oficinas, engajamento territorial, boa parte das pessoas que a gente emprega no evento, e nos dias do evento, que ano passado, por exemplo, foi de 10 a 15 de novembro, nós empregamos 135 pessoas na equipe de produção, 49 delas, mais ou menos, moradoras da comunidade, empregamos toda a parte de comida do evento, logística do evento, boa parte dela foi realizada por moradores da comunidade. Então, produzir essa interação, produzir um grande festival, e criar uma espécie de vitrine, uma vitrine para mostrar, um, que a favela também pode ser um lugar de circulação da cidade, não só para os favelados, mas para a classe média também. O nosso grande desafio era fazer a classe média carioca ir na favela, que é uma coisa que raramente acontece por medo, por desconfiança, por que é que seja. Então, assumir a favela como parte da cidade, e não como um lugar à parte da cidade, como as políticas públicas normalmente tratam. produzir discussão de alto nível no campo da literatura, dentro das favelas, com personagens, que muitos deles são da favela, produzir diálogos e encontros a partir do território da favela. E aí, ano passado, foi no Vidgal. O vídeo está no ponto aí? Esse vídeo foi gravado por uma equipe que ficou lá o tempo inteiro, acompanhando o evento, e ele tenta fazer uma pequena síntese do que foi o festival no ano passado, e eu acho que essa versão aí mostra, captou também o clima que a gente tenta criar, lembrando que há um mês, na verdade, 25 dias da FLUP, o Comando Vermelho invadiu o Vidgal, e tinha uma eminência de uma guerra sanguinolenta de acontecer lá. Então, foi muito delicado negociar com a polícia, com o bandido, com um monte de gente dentro da favela, para que a gente não tivesse um cenário que inviabilizasse isso que vocês vão ver aí agora. Obrigado, gente. Obrigado. 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 Os poetas são liberais. Os poetas são liberais. E então, eles têm, não só uma oportunidade, mas uma obrigação para conectar a sua voz com os times e compartilhar de uma forma que atrapalha a sociedade o suficiente para transformá-lo. E isso é o que nós estamos fazendo. Quem vai falar? Quem vai falar? Quando nós vemos as pessoas nas ruas, nós sabemos o poder da presença de pessoas, mas também o poder da presença da arte. O tempo é agora. A gente acredita em vários tipos de revolução e para mim a Flup é a revolução que eu mais acredito. Eu acho que a gente vive por marcas de vida. Eu acho que a gente está junto nesse momento revolucionário junto com a Flup e um momento inclusive tão caótico que nós estamos vivendo no nosso país, no mundo. Então eu acho que isso aqui é uma resistência. É um espaço realmente conquistado e que nesse momento tão complicado a gente tem que fazer uma frente ampla para defender se a grande festa literária da cidade eu não diria das periferias é da cidade porque aqui é que se dá a troca. A gente já não pode definir muito claramente onde está a periferia e onde está o centro e a Flup contribuiu para isso. Toda a Flup se tornou um acontecimento e uma convicção, uma aposta, um caminho. Quando a gente definiu vir para cá a gente acreditava que teria o ano mais tranquilo de nossa história. Em todos os sentidos. No entanto, nunca foi tão difícil. Fazer a Flup nesse ano fazer dessa maneira e tão lindamente é um milagre. E a Flup de alguma maneira às vezes até intuitivamente ela sempre foi isso. Sempre foi uma busca de pensar esse Brasil que está vindo aí. Há uma barreira hoje. Há uma tentativa muito grave, muito forte, muito brutal de barrar esse Brasil. De tentar interromper a vinda dele. Mas, me parece que é tarde demais para isso. Através da arte a gente tem a capacidade de perceber a nossa exploração, de perceber o nosso lugar no espaço, de perceber o tamanho da encrenque que a gente está. A arte é capaz de dar um soco numa parede obscura que separa a gente da nossa condição. E um lugar como esse ele tem a capacidade, um evento como esse a capacidade de desconstruir, de quebrar essa barreira que nos separa da nossa percepção, da nossa consciência. Se houvesse uma iniciativa como essa de onde eu venho, com certeza muitas das pessoas que teriam a minha idade hoje estariam vivas para ter a minha idade. Eu acho que é um evento único assim na história da nossa cultura. Nós precisamos no caso do Brasil reescrever livros, recontar histórias, então a periferia vem fazendo isso já há algum tempo e desde lá o trabalho tem sido intenso. Então tudo isso combina com essa festa literária aqui que é de todos nós das periferias. A FLUP ela acaba mostrando que é possível realizar sem combate, sem virar inimigo de alguém. Então mais que um evento a FLUP ela é uma chance para você se repensar. Eu acho que a literatura ela me faz sair um pouco do lugar comum, sair da realidade. Eu acho que é importante também no mundo que a gente vive tão difícil em que as possibilidades muitas vezes são tão difíceis acho que a literatura nos transporta talvez para um outro lugar para um outro mundo de possibilidades. Eu acho que a literatura dá esse respiro que faz a gente não perder a esperança não perder a ternura. o que é que você acha que precisa para a criança melhorar o futuro das crianças é tão simples são três coisas educação 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 quem adulta uma criança hoje não vai repreender um adulto no futuro. A FLUP esse ano trabalha para a memória do Vidigal como envolveu várias escolas instituições lideranças locais então é a história contada por nós então é a nossa história sendo difundida para os outros moradores para as outras gerações por nós e isso só foi possível com essa parceria com a FLUP a comunidade aderiu a comunidade abraçou a causa e está todo mundo se sentindo representado e a FLUP ela vem justamente para colocar a arte na rua a poesia na rua e nesse momento tudo para a gente sela a paz todo mundo fica em paz foi surpreendente foi surpreendente o morro inteiro desceu a favela parou para querer contar e preservar a sua memória isso é revolução pequenos gestos que se transformaram em grandiosos olha o tamanho desse movimento FLUP aqui a FLUP é um processo esse ano eu diria heróico de no meio de uma guerra que a gente vive acreditar no poder da poesia da literatura das crianças da juventude de fazer uma feira desse quilate dessa envergadura são esses pequenos pontos de luz a FLUP é um ponto de luz na escuridão que nos encontramos foi muito enriquecedor para mim porque tem um momento às vezes na nossa vida dessa loucura da arte que você se acha que você está sozinho só você que está ali tentando tentando falar alguma coisa e quando eu cheguei na FLUP e vi uma juventude negra tão intelectual tão uma sabedoria eu fiquei foi aquilo que me deu uma injeção de ânimo a gente está chegando ao fim de um processo longo extremamente criativo que nos surpreendeu a todos a gente está saindo desse processo com as histórias que a gente sonhou que fosse ter e eu penso que é já uma boa forma de remetre em questão o mundo em que nós estamos de o repensar diferentemente se nós conseguimos a reflexão em um pequeno momento eu penso que já nós fazemos parte do caminho e acho que é preciso uma coragem imensa e um talento imenso para organizar este festival aqui é daqui que nasce aquilo que nos faz e nos dá vontade de criar isso aqui é um reflexo de tudo que a gente gostaria que o nosso Brasil fosse o Islã é a micro-revolução que eu acredito nesse momento a gente está num momento do país muito difícil e o Islã tem sido um espaço de resistência cultural a cultura tem sido a forma das pessoas conseguirem sobreviver e confiante repleto de cultura foi ficando mais falante escrevendo literatura já não gagueja nem mesmo no telefone levou sua voz para a rua comprou até megafone e hoje luta na rua pela cultura educação literatura tem uma visão bem bela depende a voz da rua e a liberdade a palavra e a verdade é um poeta um tagarela a vida é fluida mas aí é um momento que você para você estagna e vou ouvir outra pessoa e o que a pessoa tem para me falar e tem uma gentileza muito grande da outra pessoa que me escuta porque ela não poderia escutar ela nem precisa então eu acho que literatura é isso mano eu estou na flupa eu sou a revolução eu sou negro eu uso grade e eu estou aqui recitando poesia sacou eu já sou a revolução eu acho que todo mundo que está aqui na flupa do gostaria e pessoal acho um um são cuidar e eu perdi vem eu 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 acho que estou eu 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 tandem eu O que é que vocês foram? A literatura tem o poder de comover e de convocar as pessoas, então a literatura tem o poder de comover e de convocar as pessoas. Então a literatura, eu acredito na literatura como uma arte revolucionária. Todo espaço de livre expressão, todo espaço que se coloque como uma voz, uma voz que não seja suprimida pelo seu próprio contexto, que você possa imaginar futuro, esse espaço tem que ser muito bem protegido. Eu acho que a FLUP, além de um espaço de resistência, é um espaço de reexistência, entendeu? É um lugar como se fosse um quilombo urbano. Todas as grandes mudanças da história da humanidade, todos os grandes momentos, eles foram narrados por novos narradores. É absolutamente necessário que a periferia possa narrar a si própria e possa narrar o Brasil e possa ser incluída nisso. Não vai ter nada no Brasil se isso não existir. A gente ter continuado, a gente ter insistido, estarmos aqui hoje no vídeo de galvo fazendo a FLUP já é uma revolução. Ver aqui a quantidade de pessoas que pôde, a partir da FLUP, dar um passo além, né? Poxa vida, isso faz com que eu respire e deixe tudo que foi contrário, tudo que foi mazela, tudo que foi opositor, né? E teve muito opositor esse ano, pra trás e pense na frente. Eu já tô pensando qual a diferença que nós vamos fazer em 2018. O que é que nós vamos fazer em 2018. Obrigado, gente. Se quiser trocar ideia, estamos aí. Obrigado, Écio. É emocionante ver o trabalho da FLUP. Acho que é um grande momento desse nosso debate de linguagem de resistência nas periferias, para esse projeto de reconexão periferias que a Fundação Percel Abramo desenvolve. Então, para dar sequência ao nosso debate, eu convido o Flávio Renegado. Boa tarde, todo mundo aí, todas e todos. Primeiro, agradecer o convite. Acho que a gente ter esse espaço de troca, de amadurecimento aqui das lutas, acho que é importantíssimo, para a gente poder se reconectar mesmo com a gente e poder trocar essa ideia. Acho que, desde ontem, a gente está vendo falas sensacionais de experiências lindas que estão sendo feitas. Acho que está faltando a gente só conectar mais mesmo. Acho que, de repente, até como extrato desse encontro aqui, a gente tenta formar uma rede de comunicação nossa. Eu acho que é o que fica de... A gente está precisando mesmo, porque... Estamos vivendo essa revolução da comunicação. Acho que tudo que está acontecendo nos últimos tempos na nossa sociedade, ela é em função dessa revolução da comunicação. E a gente, até por causa das novas mídias, das novas possibilidades, e a gente está conseguindo contrapor a comunicação... Salve, Bruno. Liga do Funk representa nós. Valeu. E como que a gente está fazendo contraposição mesmo a esse poder de comunicação vigente no país, e a gente, com essas novas possibilidades, com as tecnologias, a gente está começando a contar a história, que eu até anotei isso para começar a falar isso, que a gente, o tempo inteiro, sempre vive a história que o opressor conta. E a gente, hoje, tem a possibilidade de reescrever a nossa história, de poder estar contando a história a partir do nosso ponto de vista. E isso é importantíssimo, porque o tempo inteiro, esse processo de escravidão, ele fez isso com a gente. Nunca nos permitiu contar a história do nosso ponto de vista. E a África sempre trouxe isso, sempre manteve viva a história a partir da oralidade. E, por isso, a gente criou resistência a partir da oralidade. E a oralidade é o grande instrumento nosso de luta para poder fazer esse posicionamento e essa contraposição mesmo. Que a gente faz isso de uma maneira tão simples, que é o nosso ato de ocupar. O nosso simples ato de ocupar, ele já posiciona uma luta imensa que a gente vem travando. Pois, com o fim da escravidão, nós fomos libertos, com a mão na frente e a outra atrás, sem perspectiva, sem reparação de danos, sem nenhuma política de reinserção, simplesmente fomos libertos. E nós ocupamos. Ocupamos as periferias, ocupamos as favelas, criamos as favelas como força de existência. E, dali, a gente continuou mantendo viva a oralidade. Com isso, a gente ganhou representatividade no setor da cultura para poder avançar. O nosso grande instrumento, durante muito tempo, foi o samba, como as culturas de matriz africana também, mas o samba foi um grande baluarte desse rolê todo, de poder falar o que a gente vivia, o que a gente pensava, o que a gente sentia, e como é que aquilo tornava comum mesmo. Isso que ele diz é ótimo, porque as periferias são várias. Apesar de a gente ser periferia em qualquer lugar que a gente vai, mas cada lugar tem a sua particularidade, cada lugar tem o seu DNA próprio acontecendo. E o samba, a música, ele fazia isso. Ele era o nosso recado para conectar com outro irmão na outra comunidade, ele fazia essa... Ele era o narrador dessas histórias. E, com isso, em um determinado momento, a gente começou a ver essa perseguição ao samba. Por quê? Era a nossa forma de organizar, nossa forma de refletir, de trocar ideia, de produzir intelectualmente também. Quantos poetas a gente teve, aí, grandíssimos, que, a partir do samba, marcaram história também, e outros foram surgindo a partir dali. Nesse processo, eu sinto que o rap, quando ele... Eu costumo falar, a pessoa tem até essa... A gente vive esse dilema, o rap é norte-americano, não é rap norte-americano, e fica tendo esses debates. E, para mim, eu resumo de uma forma, pensando que tudo é África, para mim. Tudo é África, tudo vem de África, e aqui a gente aprendeu a ressignificar. E ele se ressignificou nos Estados Unidos e ganhou o mundo. E não é à toa que ganhou o mundo, porque é uma parada que é do nosso... É da nossa resistência à palavra. E o rap, esse bastão de manter viva essa oralidade dentro das comunidades, o rap assumiu esse bastão durante muito tempo, e a gente viu também essa perseguição ao rap, e como o rap foi perseguido, marginalizado, como o samba também viveu aquele processo, aquele momento. Eu me lembro exatamente o dia que eu conheci o rap. Na verdade, vou até voltar um pouco nessa história, que acho que vale a pena, que eu lembro o dia que eu me conheci, na verdade. Que foi um dia, eu tinha 11 anos de idade, eu estava na escola, estava tendo uma semana de arte e cultura, de repente chegou uma roda de capoeira angola, eu vi aquilo e fiquei maluco. Eu não entendia por que eu fiquei maluco daquele jeito, e como aquilo me tocava, e nem por que aquilo me tocava, mas simplesmente me tocava. Eu lembro que, quando eu fui perguntar, tinha um menino da minha sala que estava fazendo capoeira, eu perguntei para ele, onde é que é que rola essa dança? Eu quero ir lá dançar. Ele falou, isso é capoeira, a gente treina, não dança. E, tipo, me contando aquilo, eu falei, beleza, onde é que é tal lugar? Eu cheguei lá e fui pedir uma vaga para poder treinar capoeira. Os caras me enrolaram lá um mês, eu falei, não tem vaga. Eu fiquei indo um mês até o cara procurando para treinar. Aí, depois, eu tive que fazer o convencimento com a minha mãe. Foi a primeira vez que eu comecei a praticar política na minha vida também. Eu tive que ir lá, pleitear, poder ocupar aquele espaço, voltar para casa, fazer o convencimento. Minha mãe não deixou, eu tive que pegar ela, levar lá para conversar com o professor, para poder fazer capoeira. E ali eu entendi por que eu estava morando na periferia, o que era ser negro, eu entendi que eu era negro, eu entendi que eu estava ali, por que daquele processo de exclusão, por que eu estava ali, porque a capoeira que me mostrou isso tudo. E quando eu tive, eu lembro do dia que eu saí do treino e, novamente, a revolução da comunicação chegou na minha vida, porque eu estava na casa desse amigo, a gente começou a ouvir uma rádio comunitária, eu nem sabia que existia rádio comunitária, liguei na rádio comunitária com ele, estava tocando o Bezerra da Silva, eu falei, uau, que legal essa rádio. Ficamos ouvindo, aí, de repente, entra Racionais MC cortando, uau, fim de semana no parque. Eu falei, que som é esse? O que esse cara está falando? Isso aqui é a minha vida. O cara está contando a minha vida. Na hora, eu me identifiquei já. Fui para o Camelô, comprei uma fita do Racionais e fiquei ouvindo. Falei, eu quero cantar esse bagulho. Ele está cantando a minha vida, eu quero cantar isso também. E, a partir dali, a minha vida mudou, ressignificou. E eu comecei a fazer fronte desse exército de jovens que estavam ali na periferia tentando mudar a própria história. e o rap mudou a minha história. A arte, a cultura mudou a minha história. E aí, eu descobri várias coisas. Fui me descobrindo, fui me encontrando dentro do processo. Como essa história é muito legal, eu fiz o meu primeiro grupo de rap. E aí, a gente estava já ensaiando há meses, escrevendo as músicas e tal. Agora, a gente tem que tocar, não é, mano? A gente já está ensaiando aqui há tanto tempão. Vamos arrumar um lugar para tocar. E tinha as quermesses da igreja. A gente foi lá pedir para poder tocar. E o pessoal não deixou a gente tocar. A gente ficou sabendo que ia ter uma festa da associação de bairro. Aí, vai eu conversar. O pessoal falou, com quem eu tenho que conversar? Tenho que conversar com a dona Valdete, que é a diretora da associação. Aí, lá vai eu conversar com a dona Valdete. Pô, dona Valdete, beleza, a gente tem um grupo de rap, a gente queria tocar e tal. Aí, ela virou e falou assim, beleza, você pode tocar lá. Eu falei, tô aqui, Marcia. Ela, com uma condição. Você sabe qual vai ser o evento que nós estamos fazendo? Eu falei assim, não. Eu falei, é o Dia Internacional da Mulher. Eu falei, ah, legal. Ela falou assim, para tocar lá, você vai ter que fazer uma música falando do Dia Internacional da Mulher. Aí, eu virei e falei assim, tá bom. Aí, aquela mulher, naquela simplicidade toda, me fez entrar na biblioteca a primeira vez na minha vida. Porque eu tinha que pesquisar. Não tinha Google. Eu tinha que pesquisar o que era o Dia Internacional da Mulher. E ela foi uma segunda mãe para mim na vida, tá ligado? Uma senhora de... uma sensibilidade, de uma humanidade que transformou a minha realidade também. E foi um desastre o show, né? Mas ela gostou do rap que eu fiz e deixou eu tocar lá. E o show foi um desastre. Que emocion, aquelas coisas que acontecem. E ela viu que eu fiquei abaladaço, né? Ela virou e falou para mim assim, né? Como só mãe sabe fazer, né? Ela falou assim, Pô, isso é legal para caramba e tal. Nós temos uma associação. Vamos lá para você conhecer a associação. E me levou para dentro da associação de bairro. E, um tempo depois, eu já estava diretor da associação. E militando. E ajudando a construir resistência para aquela comunidade ali também. E aquilo foi mágico para mim. E me fez entender que eu estava ali com o propósito também de continuar ocupando. E continuar transformando. Porque eu acho que... Com isso, depois, vem o funk, né? Dentro das comunidades também. E a gente vê uma nova forma de ocupação. até da palavra também, né? Dos corpos, de tudo, né? Porque... Isso que... É a mágica da parada, né? O tempo inteiro, a gente... O novo sempre vem, né? O vídeo falou isso. E o novo sempre vem. E vem com um novo discurso também. E a gente tem que estar aberto para entender. Porque... A gente aprende que existe a verdade, né? A gente aprende que a verdade é uma ilusão também. Porque o que é isso, a verdade? A verdade, ela se manifesta de forma diferente para cada um o tempo inteiro. E a gente aprender a construir e desconstruir isso é que é o genial, né? A gente... Sacar que... A gente está o tempo inteiro em transformação. Mas uma parada que, durante o vídeo, e é fato, né? Que o tempo inteiro isso fica transversal nos discursos ali. Que Marx falou isso, né, mano? Que toda revolução, ela começa com um livro e vai terminar com um fuzil na mão. Acho que é fato, é concreto. Porque quando você liberta o cara e você dá acesso da ferramenta, instrumentaliza o cara, ele cai para dentro do front. Só de ocupar. Só por estar posicionado no lugar e poder trazer essa referência para o debate. E, com isso, a gente avança, porque a gente começa a ter essa discussão também de cidade, periferias e ocupações. Porque a gente entende que as periferias são... começam as primeiras ocupações que acontecem, mas a gente vê uma cidade que o tempo inteiro nos rejeita, né? Nós viramos apêndices. A gente só na hora que dói, que incomoda, que a gente vai para o debate, vai ser tratado, vai ser discutido. E, durante muito tempo, a violência que acontecia nas comunidades, a cidade fazia questão de ignorá-la. Só quando começou, né? A gente viveu ali no final dos anos 80, 90, a onda de assaltos e sequestros, e aí começa a discutir a violência das comunidades. Porque essa violência começou a romper a fronteira e começou a entrar para dentro das cidades. E a gente começa a ter esse debate de... Que comunidade é essa? Que cidade é essa? E a gente começa a ter essa necessidade de querer estar nas cidades, além de só trabalhar para construí-las. E acho que esse grande movimento que aconteceu na última década de reocupar o espaço público, ele é sensacional. Porque ele mostra para a cidade, poder público e para a sociedade como um todo, que nós somos parte dessa cidade. A gente tem, em Belo Horizonte, o viaduto de Santa Tereza como grande protagonista desse processo da ocupação urbana da cidade, que é onde acontece o duelo de MCs, que virou o maior duelo do Brasil, de construção mesmo. Posso falar até que de público também, porque cada edição... Hoje ele acontece quinzenalmente, e cada edição a gente consegue ter agregado ali dois mil jovens de comunidade ocupando o centro da cidade para cantar rap. E acho isso genial, porque é o que a sociedade não queria, a gente ocupando os espaços para poder trazer essa discussão. E aí a gente começa também a ter uma outra discussão agregada aí também, que é a ocupação versus apropriação cultural. Que aí a gente começa a ver a nossa cultura ganhar espaço, ganhar força, aí lá vem a sociedade com apropriação cultural para falar opa, isso aqui é nosso. E já não começa... E o nosso deles é sem a gente. Que é uma parada que eu fico refletindo, que é isso. Hoje em dia a gente começa a ver esse padrão de tudo. Quando eu fiz um... Ano passado, ano passado, ano retrasado, eu lancei um clipe, que foi até bem polêmico o processo do clipe, mas aí a gente chamou as meninas da Baticu para participar. E aí no meio daquela fogueira toda que estava acontecendo, a Renata Prado, daqui de São Paulo, uma das organizadoras da Baticu, ela virou para mim e falou assim, mano, relaxa que nós vamos para dentro desse rolê, vai dar tudo certo, certo. O bagulho é o seguinte, a mulher preta, hoje, ela não está ocupando nenhum clipe de funk, porque a apropriação cultural está tamanha, que agora você coloca as louras, gostosona, pá, e nós estamos aqui em resistência. Eu falei, cara, essa mulher é genial mesmo. Quando ela me fala isso daí, eu fico assim, uau. Porque é isso, está ligado? Tipo assim, a apropriação cultural, ela vai em uma parada que a gente nem vai percebendo, e quando você vê, os caras já estão dominando. E ontem a gente estava ali, quando acabou aqui a atividade, ontem a gente foi ali no Xangô, ali tomar, fazer um happy hour, interagir com os irmãos, e aí estava atrás de mim uma televisão transmitindo o jogo do Corinthians, e na frente aqui transmitindo a novela. E eu estava batendo papo, e aí a música de abertura da novela nova aí, é do Baiana System, com a Kassia L, era um remix, e eu estou assim, do cacete, abertura, bonitona e tal, só faltou preto dentro da novela. E é isso, tipo assim, pega a parada, usa do jeito que eles querem, e a gente nunca está na festa, está ligado? Tipo, está sempre lá, e novamente está lá o processo, os pretos são empregados, dentro da novela, e novamente acontece, vai acontecendo, num país onde nós somos 65% para 70% da população, e a gente ainda continua nesse mesmo lugar, fazendo o mesmo debate ainda, porque também a gente está precisando rever o processo de ocupação desses espaços aí também. Mas aí a gente, só para ir caminhando para finalizar, aqui, quanto tempo eu tenho? Olha que eu vou conseguir cumprir. A gente tem uma discussão desse processo da violência, do crime, do tráfico, que a gente o tempo inteiro necessita de rever os conceitos de como a gente faz essa discussão, porque o tráfico também é uma forma de ocupação que traz para o nosso povo, querendo ou não, uma autoestima que a gente ainda não conseguiu construir por outros caminhos, está ligado? Que a falta de educação, a falta de acesso, ele não trabalha essa autoestima com o nosso povo como a gente necessita. Então, o pessoal acha que, para o moleque que entrou no tráfico pelo dinheiro, também pelo dinheiro, mas o que o cara quer, ele quer ser aceito. Acima de tudo, o cara vive num lugar que ele está totalmente excluído, ele está num lugar que ele está totalmente à parte de tudo. E ali ele acha um grupo que vai aceitar ele, vai empoderar ele, vai dar instrumento para ele ser um cara bem-sucedido dentro daquela comunidade. O cara não vai? Lógico que ele vai. Está ligado? Só que é o sistema, ele é cruel, ele está ali para fortalecer essa galera para depois ir lá e falar, pô, você é o bandido dentro dessa história. E o mais louco é que, desse jeito, eles ainda vão convencendo que os outros nossos são os mocinhos, que têm a mesma cor, vêm do mesmo lugar e colocam a gente para se degladiar o tempo inteiro. Então, nós estamos nos matando, virou, é o... é o UFC da burguesia, não é, mano? Um manda virar traficante, outro policial, e nós vamos ver eles se matando aqui, vamos ficar nos divertindo com esse processo. E cada vez mais, a gente estava... Ontem, mesa de bairro é uma coisa sensacional, a gente evolui o diálogo sempre, que estava tendo lá um barato do... Eu estava tendo uma manifestação, já mandaram um drone, lá para a manifestação, um drone com os oito braços, joga a bomba de graça acrimogênea no bagulho. Então, quer dizer, a gente nem precisa ter a mão de obra humana para poder fazer o processo, o próprio drone já vai lá e resolve. E o tanto que o Brasil, a gente estava conversando nisso, que o Brasil, ele é um lugar onde se testam muito as armas para as guerras também. Porque a gente vai lá, vamos testar no Brasil, se der certo lá, dá certo em qualquer lugar, não é, mano? Porque a violência aqui, ela é um instrumento. A gente entender, porque nenhuma guerra é por acaso, porque tem toda uma indústria acontecendo aí. e a gente está sempre subjugado para esse processo aí. Mas o saldo é esse, é ocupar, resistir e transformar sempre. Pique MST. Certo? Essa aí, valeu. Obrigado, Renegado. Então, dando sequência à nossa mesa de linguagens de resistências nas periferias, vou passar a palavra para a Maite. Antes, vou pedir para que alguém colhe aí cinco intervenções para a gente fazer o debate depois. Então, passo agora a palavra para a Maite Freitas. Boa tarde. Bom, eu sou a Maite, sou daqui de São Paulo. Eu nasci no bairro do Grajaú, ali na região da Zona Sul, Santo Amaro. E eu sempre, quando tenho que falar publicamente, eu gosto de dizer que eu nasci do outro lado da ponte, porque, para chegar aqui no centro, eu tinha que passar por pelo menos duas pontes. E só quem mora na Zona Sul de São Paulo sabe o que atravessar essas pontes significa. E aí, atualmente, eu moro mais próximo do centro e também só eu sei o que é estar morando mais próximo do centro e não ter que atravessar mais duas horas e meia de ponte no transporte público, mas pegar uma hora e meia para ir visitar a minha família ou ir no pagode da 27, lá no Grajaú. Então, isso, na verdade, determina muito o que eu venho a ser e as coisas que eu venho fazendo hoje. Se essa pessoa aqui se deslocou muito cedo para o centro da cidade, porque, aos 16 anos, 17, eu vim fazer um curso de teatro aqui no centro. E, a partir disso, muitas coisas foram sendo... Minha vida passou a se mobilizar muito para a arte. Então, foi, no primeiro momento, como atriz dentro do teatro. Aí, eu fui para a Escola Livre de Teatro de Santo André, pegava todos os transportes públicos que existiam na cidade possíveis para voltar para Santo Amaro, que aí eu mudei do Grajó para Santo Amaro. e aí, atualmente, morando aqui no centro, mas sempre tentando me provocar e atuar em projetos onde eu esteja sempre nesse deslocamento constante, não só para a Zona Sul, mas para a cidade como um todo. Vou fazer alguns pulos. Atualmente, eu colaboro num projeto de vídeo chamado Empoderadas, que é uma websérie que é difundida através do Facebook. E ela é um projeto pensado pela Renata Martins, que é uma cineasta, roteirista, em que a gente monta equipes com mulheres negras, que a gente pensa esse protagonismo da mulher negra no audiovisual, e para a mulher negra, num primeiro momento, quando a gente vai entrevistar mulheres que vêm tendo experiências daquilo que a gente chama de empoderamento, mas que eu entendo que são experiências de vida, experiências de construção de mecanismos para que essas mulheres possam existir em uma sociedade machista e racista. E aí o Empoderadas, além de mulheres negras, também tem buscado ouvir mulheres indígenas, porque também a gente tem entendido, pelo menos eu tenho entendido, que eu preciso abrir melhor a minha escuta e a minha sensibilidade para esses corpos que vêm sendo exterminados historicamente. Assim como a população negra é exterminada, a população indígena também é exterminada. Então, a gente tem tentado criar essas pontes, esses laços, e eu acho que a gente tem conseguido fazer isso de uma maneira muito bonita, respeitosa, entendendo o lugar de fala, o lugar de narrativa, o lugar de escuta de cada uma de nós, mulheres negras e mulheres indígenas. E também aí, quando a gente pensa em mulheres negras, a gente não fica só na cidade de São Paulo, a gente pensa nas mulheres negras imigrantes, nas mulheres negras refugiadas, nas mulheres negras quilombolas, porque também a gente entende que a gente precisa, de alguma forma, dar conta de ouvir essas pluralidades de histórias. Fora do Empoderadas, eu tenho um projeto que acontece há seis anos, que é voltado para as rodas de samba daqui de São Paulo. E, ano passado, a gente teve uma experiência no Rio de Janeiro de percorrer alguns lugares da Baixada Fluminense e algumas rodas de samba de lá, que é justamente para entender um pouco esses fluxos de memórias, de como a gente vem encontrando mecanismos de existir através da arte, através da cultura, e esses mecanismos são, eu entendo que são essencialmente para a gente poder discutir o direito de memória, porque memória é um privilégio. Lembrar a nossa história, lembrar o nome do pai, o nome do avô, da avó, do bisavô, da avó, para a população negra, em especial, é um baita privilégio. Eu tenho o nome até da minha bisavó materna, mas para nela, eu não sei o nome do meu bisavô. Então, eu vim com o tempo entendendo que eu precisava ouvir essas histórias e entender esses espaços de construção de memória. E aí também, essa perspectiva de me deslocar na cidade e de voltar para onde eu vim. Ano passado, eu fiz um projeto dentro de uma escola pública, lá no Grajaú, que é uma escola que... O Sté Garcia, que foi uma escola que eu estudei, e uma escola que meu pai dá aula até hoje. E a gente fez um projeto chamado Alto Falante de Quem é Essa Voz. E aí a gente ficou quase dez meses na escola, provocando os alunos do ensino médio a entender que escrever era uma ferramenta muito potente, de que contar as histórias deles era uma possibilidade muito interessante, e de que entender os mecanismos da imprensa, de como a construção de notícias se dá, era uma forma de subverter a forma como eles vinham sendo relatados. Porque o nosso... Eu entendo que o maior problema não é que a gente não é representado na mídia, a gente não se reconhece na forma como nós vamos ser representados. A gente é representado, tem que ter mortos, mas eu estando viva, é muito difícil eu me ver morta. Então, a gente ficou, eu fiquei ao lado de uma outra amiga minha, que é do Piauí, a Patrícia, jornalista, a gente provocou esses estudantes a construir um fanzine, onde eles contassem um cotidiano, contassem o que eles quisessem falar. Se quisessem escrever uma receita de bolo para o dia, porque a receita de bolo ou a história da vida deles tem o mesmo valor, porque o bolo tem uma função afetiva. E foi superpotente essa possibilidade com eles. E, no final do projeto, a gente teve uma certa ousadia, que foi de levar o Mia Couto para essa escola. E, claro, o Mia é um escritor branco, moçambicano, loiro, foge de todos os estereótipos que a gente tenta criar sobre a África, mas ele é uma voz muito potente no que diz respeito à memória e construção de identidade. E, no país dele, essa voz é muito viva, e ele é reconhecido como essa pessoa que vem extrapolando, que vem levando a Moçambique para o mundo. E aí foi muito potente, porque eles falavam assim, nossa, a gente nunca esteve diante de um escritor. Nossa, então é possível a literatura? É possível, é só escrever. Ou só ter o interesse de contar, pelo menos, a sua história. Porque eu acho que atualmente o maior desafio não é a gente entender que a nossa voz pode ser dita e pode ser escutada, mas é a gente compreender que, diante de tantos emudecimentos, eu não gosto da palavra silenciamento, porque eu acho que o silêncio é um orixá. Então, se a gente está silenciado, a gente está na presença dessa força, dessa força ancestral. Mas eu prefiro usar emudecimento. Então, diante desses emudecimentos históricos, entender, subverter a lógica do emudecer, para daí silenciar, para daí você entender que tem voz, é um processo muito libertário. Pelo menos tem sido assim comigo e tem sido assim nas histórias que eu venho escutando. E aí, enfim, esse fanzine aconteceu, ele acabou virando fanzine trilingue, porque essa escola que a gente ocupou tinha alunos bolivianos, e tinha uma aluna boliviana na turma, e a gente pediu que ela escrevesse em quechua, em espanhol, que ela escrevesse da forma como ela quisesse, e aí virou um fanzine trilingue. E aí, junto com tudo isso, o meu projeto de samba atualmente, a gente está para lançar uma coleção de quatro volumes sobre o samba, e a gente reuniu 84 autores, que tem gente do Amapá, tem Rio de Janeiro, São Paulo, mas aí, desses quatro volumes, dois volumes são só contextos de mulheres, pensando o samba, os sambas, as sambas, as rodas, e todas as diversidades que o samba propõe de existências e de construções sociais. Porque eu entendo que o samba é uma organização social. Se ele surge no terreiro, ou se ele surge nas ruas, não importa, ele modifica a comunidade, o entorno dele, durante aquele período em que ele acontece, tudo muda. E aí a gente está para lançar essa coleção, e um dos nossos maiores desafios, quando a gente estava falando com os autores, principalmente as mulheres, era assim, incentivá-las a nos enviar os textos e dizer que elas podiam escrever desde uma frase tipo samba, para mim, é, até textos mais complexos, artigos científicos, o que elas quisessem escrever. E a gente ficou muito espantada quando pessoas que são consideradas grandes nomes da música brasileira, uma cantora em especial, não conseguiu nos mandar um texto. A gente falou, mas se ela não consegue mandar o texto, quem vai conseguir? E aí a gente ficou observando muito isso do quanto que... Eu acho que estou puxando para a literatura por influência da Flupy, viu? Mas do quanto que a caneta, ela é um instrumento muito potente, e de quanto nós, mulheres negras, a gente parece que nos foi tirado o direito de escrever. De que quando até para escrever o próprio nome, às vezes é um grande esforço, dependendo do contexto em que a gente se encontra. Então, assim, para a gente reunir esses 74 textos de diferentes gêneros para falar sobre o samba numa perspectiva da primeira pessoa, porque eu também defendo muito que falar em primeira pessoa é um grande... É a maior revolução, sabe? Eu não ter medo de dizer eu penso que, eu acho que, eu não acredito nisso. porque também faz parte da construção de sujeitos falar o eu. E, de certo modo, a gente vem, eu venho percebendo que, historicamente, foi negado da população negra dizer eu. Porque quando a gente pensa que... Ai! Mas quando a gente... Quando eu penso que nem, às vezes, até os próprios nomes, os nomes ancestrais, os nomes que alguns escravizados recebiam, não eram nomes de sujeitos, eram nomes de coisas, e esses nomes ainda se têm registro na história do Brasil. Então, dizer eu é muito forte. Então, eu acho que, de certa forma, esses três projetos que eu citei, que são projetos que eu atuo e que eu respiro eles, eles trabalham nessa perspectiva de fortalecer o eu, de não ter medo das narrativas, de entender que contar a própria história, de que ouvir a história do outro é uma grande ferramenta revolutiva, e que, talvez, essa, para mim, atualmente, é a grande subversão do sistema em que eu estou vivendo, de que ouvir a história do outro não é algo que é muito valioso. E criar mecanismos, criar espaços que possam catalisar essas vozes, essas histórias, é realmente um ato de futuro. porque, se a gente, se, quanto sociedade, a gente não conseguir ouvir a história do outro e não entender o caminho que se construiu para estar aqui hoje, quantas pontes eu tive que atravessar para estar aqui hoje, é negar novamente e é fazer novamente o jogo que está colocado aí. Então, acho que é isso. Aplausos